para iOS, eu não sei se tem versão para Android, mas funciona para iOS, que é o... Olá pessoal, aqui é o Rafael Cruz, bem-vindo a mais um episódio do Ciclo Nútico Nerd. Bom, hoje eu vou responder uma pergunta de um espectador nosso, que é o Walter Souza. O Walter perguntou o seguinte, Rafael, gostaria que você falasse sobre o equipamento de gravação que você usa para criar seus vídeos e também essas dinhetas legais. Então Walter, na verdade é mais simples do que você possa imaginar. As dinhetas, já acabei falando no episódio anterior do Ciclo Nútico Nerd, confere aí no episódio da semana passada, onde eu falo sobre vídeos profissionais. Ali eu falo sobre um aplicativo, perdão, eu falo um site onde você pode comprar essas vinhetas e adaptar no... Enfim, no After Effects, para o seu negócio, para os seus vídeos. E também, Walter, existe um aplicativo para iOS, eu não sei se tem versão para Android, esse aplicativo, que é o aplicativo Intro Designer. Tem a versão Little, que é a versão gratuita, que você pode baixar, e se você quiser adquirir mais templates, você pode comprar uma versão, que acho que é 5 dólares, se não me engano, e vale a pena. O que esse aplicativo faz? Ele dá uma série de templates já prontos, para você poder escolher e usar nas suas aberturas, nas suas vinhetas, nas suas chamadas, teasers, o que você quiser fazer, trailers, é só escolher fazer a edição no próprio iPhone ou no iPad, que é muito, muito simples, é só trocar os textos e tal, em alguns casos você pode colocar a imagem também, e mandar exportar. Muito simples. Agora, com relação à gravação e equipamento, eu utilizo a forma mais simples possível, eu tenho um smartphone, que no meu caso é o iPhone 5S, mas você não precisa ter um iPhone muito avançado para isso, ou um telefone muito avançado, você pode fazer gravações em boa qualidade com o iPhone 4, a partir do 4, 4, 4S, 5S, 5C, se você tem um Android, no caso, os melhores para você gravar é a família Galaxy, então a Galaxy, se não me engano, a partir do S2 já grava em vídeo HD, se não me engano, S2, S3, alguma coisa assim, enfim, mas você pode gravar no seu próprio smartphone, geralmente tem a qualidade boa, se puder gravar em HD, tanto melhor, que fica melhor a qualidade para jogar no YouTube, enfim, e assim, é muito importante que o áudio saia legal, saia bom, porque se a pessoa não conseguir te entender com clareza, ela não continua assistindo o seu vídeo, então é recomendável que você me compre uma lapela, e no meu caso eu estou usando uma lapela, está aqui, não sei se dá para ver aqui, olha aqui, essa lapela, ela é uma lapela exclusiva para smartphones, porque o conector dela, não vou poder mostrar para você porque está conectado aqui, mas o conector dela tem 3 auréolas no conector, ou seja, ele é específico para smartphones, para iPhone, para Android, enfim, para telefones que tem um encaixe único, porque geralmente o smartphone, por causa do seu tamanho, ele tem um encaixe único que serve tanto para microfone quanto para headphone, então tem que ser um conector que tem essas 3 auréolas, se você tiver um gravador de som, gravador de áudio, então você tem que comprar a lapela comum, que é a lapela com conector comum que é o P2, que tem de 1 a 2 auréolas, se for uma auréola é porque o som, o microfone é áudio, o microfone é mono, se for em 2, é que o microfone é estéreo, tá? E essa lapela aqui, para smartphone, eu comprei por 10 dólares no eBay, tá? Então, com 30 reais você compra uma lapela bacana e você já pode ter um equipamento de som. Assim, eu estou gravando o vídeo, né, num tripé, você pode ver que minhas mãos estão soltas e não tem ninguém atrás de mim, tá? Então eu estou gravando um tripé, é... Ah, mas é obrigatório pra ter um tripé? Não, você pode apoiar o seu telefone, se for possível, em algum outro lugar, ah, ou tal, pedir pra alguma pessoa gravar pra você, é... Nada é impossível, tá? Você sempre tem um jeito, tá? Mas o tripé é mais conveniente, porque você pode gravar sozinho, de onde você tiver, tá? Bota ali, mota o tripé e grava, tá? Esse tripé aqui, você pode comprar no Mercado Livre, tá? Por 80 reais, entendeu? 70, 80 reais, você compra um tripé bom, tá? Eu estou gravando sentado, você pode gravar em pé, tá certo? Então, essas são as dicas, Volta, espero que tenha te ajudado, tá? Não é caro, você não precisa investir muito dinheiro pra poder fazer seus vídeos, tá? Você pode, com pouquíssimo dinheiro, com o próprio telefone, você pode começar a já colocar vídeos na internet, tá? E começar a ganhar autoridade, tá? Pra depois você começar a promover alguma coisa, pra outro seu ou de outra pessoa, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, até a próxima, se você gostou desse canal, tá? E se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que é o Nerd Rico, tá? YouTube.com barra o Nerd Rico, e se você gostou desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo, tá bom? Dá um joinha pra gente aí, tá bom? Valeu, gente, abraço, até mais, tchau!